E aí pessoal, tudo bem? Rafael da MXD. Dessa vez estamos com a regata formato machão, que é fechadona aqui no braço, fechadona na parte das costas também, no material lavado, fio 30.1 penteado, mas que passa pelo processo de lavação em rolo. Então não é feito o estonagem depois da peça pronta. A bainha dela é ovulada, conforme o padrão da nossa regata machão já. Temos algumas opções de cores, em torno de umas 6 opções de cores, já encolhida. Eu estou usando aqui uma tamanho M, essa como é uma modelagem nossa, nova, ela já é um pouquinho maior. Então pode ver, eu estou com 82kg e ela já sobe um pouquinho. Mesmo que se eu fosse usar na secadora agora esse produto para encolher um pouco a mais, ele acabaria continuando a servir em mim. Se tu lavar e botar na secadora, ela pode vir a encolher um pouco, mas ela já é pré-lavada e então ela não é para encolher no lavagem normal. Temos várias opções de cores aqui. A nossa regata machão, a gente trabalha com viés também na parte da manga, por causa que o algodão ele vai enrolando com o tempo. Então tipo assim, para começo fica animal, fica top o corte a fio. Porém depois de um tempo ele vai enrolando, enrolando, então a gente faz com viés para garantir, porque ela vai se manter estável o tempo todo, não vai enrolar a beiradinha. Então é viés tanto na manga quanto na gola. Vai ficar uma pecinha com acabamento de regata e duradouro, né? Eu acho que assim, a gente não pode fazer o produto durar muito, porque você tem que voltar a comprar com a gente e ficar rodando assim, né? Porque a gente tem que vender o ano todo, mas a gente busca isso aí para te poder usar por bastante tempo, né? Fechado? Aquele abraço, tá?